Fala galera, tranquilo e beleza? Amigal falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver aqui o que chegou a Banggood. Mandou aqui pro canal pra gente fazer análise, review e ver qual que é desse mini PC Green G2. E o seguinte, esse aqui é um top 2 de vendas na plataforma da Banggood. Assim, tá geral comprando lá. E eu fiquei me perguntando, mas qual que é o motivo do sucesso desse mini PC, cara? Qual que é a finalidade desse bicho aqui? Onde é que mira esse produto? O que que dá pra fazer com ele, galera? Ó, olhando aqui rapidamente, tem 8 GB de RAM, 256 GB de SSD, armazenamento. É um trequinho assim ó, de nada, não ocupa espaço nenhum na mesa. Pode servir pra transformar uma TV grande, um pouco mais antiga em Smart TV. Pra trabalho de home office serve bem, faz tudo também. Qual que é do bicho? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar não esquece. Senta o like aí ó. Aí desbudega o like aí. E se inscreve aqui no canal se junta a nossa turma também. É isso aí, vamos lá. Quem tá patrocinando esse vídeo de hoje é a Cuponomia. Cuponomia, pra quem não conhece, é um site que tem vários cupons de desconto. Te cadastra logo aí, tem um link aqui embaixo na descrição, não perde tempo. O que que tu pode fazer? Baixar a extensão Cuponomia, usar no navegador, no PC, usar no teu celular também. Toda vez que tu for comprar alguma coisa na internet, como por exemplo aqui o mini PC Green G2, a extensão Cuponomia vai te mostrar todos os cupons de desconto que estão ativos no site, no momento, naquela loja, que tu pode usar pra baixar o preço. E tem cashback também. Uma porcentagem do valor da compra, que volta pra gente e entra lá no nosso saldo Cuponomia. Depois eu posso transferir pra minha conta bancária e é um dinheiro meu. Eu ganhei dinheiro gastando dinheiro. E outra coisa muito legal é que tem o recurso Indique e Ganhe. Dentro do Cuponomia a gente pode criar um link customizável da gente, de cada usuário, e tu pode compartilhar esse link com o pessoal. Todo mundo que se cadastrar no Cuponomia usando o teu link vai ganhar 5 reais lá no saldo Cuponomia. E tu que fez a indicação também ganha 5 reais. E aí é três jeitos de ganhar dinheiro usando Cuponomia. Aproveita aí, galera, tô falando, não perde tempo. Acesse aqui embaixo o link na descrição, é o meu link de indicação. A gente já se ajuda aí com 5 contos aí e 5 contos pra cá. Recomendo demais, uso sempre. E sempre tô economizando na hora de comprar online na internet. Então, usa Cuponomia. Então tá aí, galera, é o Green Mini PC G2, uau. Caixa simples, especificações. Processador que tem aqui, ó, não cheguei a falar ainda. Intel Jasper Lake Processor. Isso aqui é uma arquitetura da Intel que tem 10 nanômetros de processo de fabricação. Ali junto com a décima geração de processadores da Intel, a décima primeira, nessa litografia. Na verdade aqui é um Celeron. É um Celeron Jasper Lake. É um Celeron mais recente, com 4 núcleos físicos. Quando ligar o PC e testar, a gente vai ver. Informações de conectividade, é o quê? Rede cabeada LAN de 1000 megabits de velocidade. Ou seja, é uma porta de rede gigabit internet. E o padrão de comunicação de rede sem fio, wireless, Wi-Fi, é até o padrão 802.11 barra AC. Que é Wi-Fi 5. Com rede de 5 gigahertz, a banda de 5 gigahertz. Vamos lá, galera. Olha aí, abriu a caixa. User Manual. Olha só, meu. A caixa já é pequenininha, comparado com a mão. Aí tu vê aqui o mini PC, é 55% da caixa. Olha só o tamanho do bichinho. É mini mesmo. Que pequenininho. Que cutie-cutie. Uma coisinha treco de nada, ó, galera. Vamos ver aqui também, ó. Que tem aqui, meu. Acessórios. O que é esse aqui? É um cabo HDMI, ó. Cabo HDMI bonitão pra usar. Ah, vou deixar assim, não vou escolembar. Mais um cabo HDMI aqui, ó. Curtinho. Ué. Mas provavelmente é se tu quiser usar esse mini PC fixo atrás de uma TV ou de um monitor. Ele tem um cabinho pequenininho pra não ficar um baita de um espação pendurado atrás do monitor ou da TV. Legal. Aqui, ó. Fonte de alimentação. Tamanho de um carregador de celular. É bem minúsculo. Até porque o consumo de energia disso aqui é pouquíssima coisa. A potência máxima desse carregador, ó, é 36 watts. É, realmente. Esse hardware não exige muita coisa. O que mais tem aqui, galera? Ó. Um suporte pra fixação no padrão VESA. Pra fixar em um lado só o mini PC. É, não é aquele suporte com os quatro furos assim, né? Dois já basta. Pra botar numa parede ou atrás do monitor ou atrás da TV. E mais uns parafusinhos aqui de fixação. Show. Bem completo. Tirando a parte que é um mini PC, é bem completo. Vamos abrir aqui, ó. Nossa, senhorinha. Olha aí, galera. O que a gente tem de conectores aqui, ó? Já tem uma saída de ar aqui com dissipador à vista. Uma porta LAN RJ45 de rede. Que a gente acabou de falar dos mil megabits de velocidade. Pode pagar um plano de internet aí de mil megas. Que a gente fala de forma comum. Ele vai pegar todos esses mil megabits aí de velocidade. Dois USBs 3.0. Duas portas HDMI. O suporte que a gente tem aqui é de até duas telas em resolução 4K. Rodando a 60 Hz. 60 FPS nessas telas. Que é bastante coisa pra ser um PCzinho chumbreguete desse tamanho aqui, né? Chumbreguete é uma maneira de falar brincando, né? Não de forma pejorativa. Alô! Olha aqui, ó. Conector DC Jack, beleza? Da fonte. Aqui uma lateral a gente tem um metalzinho furado pra entrada de ar. Na frente, ó. Tem mais dois USBs 3.0. Tem um furinho aqui, ó. Pra dar o reset no PC, ó, galera. Tá vendo ali, ó. Clear CMOS. Isso aqui é pra fazer o reset de BIOS do PC. Pode botar um clipezinho, aqueles... Mesmo pra abrir a portinha do celular, do cartão. Se for configurar a BIOS do PC e dar problema. O bom que tu não precisa abrir ele todo. Só vem aqui e clica no reset. Já reseta a BIOS pro padrão. Isso aqui eu gosto muito. Tem os mini PCs que são legais. Mas aí tu tem que abrir ele pra resetar a BIOS. É uma baita na função. Isso aqui deixa bem prático. Um USB-C pra dar uma diversificada também. E andar junto com o mercado atual. Um conector de fone de ouvido. Botão Power. Tem um borrachado aqui vermelho. Não é o design mais moderno tecnológico, eu diria. A parte de cima aqui é legal. Isso aqui parece ser um metal, mas o corpo todo é plástico, tá? O acabamento é plástico. E na outra lateral tem mais uma entrada de ar. Isso aqui sim é um alumínio. E a parte de baixo, no acabamento também é um plástico. E mais uma borrachinha antiaderente. Pra não ficar correndo em cima da mesa. Tem o login da Intel aqui também. Bem cuti-cuti. E agora o que que resta aqui pra gente, galera? Como padrão, ritual de passagem de todo mini PC. Toda coisa, todo hardware que chega aqui. Pô, vou abrir. Esse mini PC aqui, galera. Ele já vem com Windows 11. Que bacana, né? Chega já na versão mais recente do sistema. E na parte de upgrade. Será que vai rolar upgrade aqui? Tirei quatro parafusos principais. Não sei se isso aqui já vai ser suficiente pra deslacrar o negócio. Hum... Aparentemente sim. Só tem que achar uma... Aqui, ó. Tem que vir com uma espatulazinha aqui. Vou dar uma espiadinha. Aí, ó, galera. Uba... Olha só, galera. Na parte de upgrade aqui, ó, meu. Me surpreendeu, vou dizer. A gente tem aqui, ó. Um slot pra HD 2.5 polegadas. Ou SSD 2.5 polegadas. A gente tem mais um slot pro SSD que vem padrão dele. Uma porta M.2 SATA. Isso aqui é um detalhe importante. Dá pra colocar outro SSD de maior capacidade. Só que no protocolo SATA. Não é PCI Express NVMe. Dá pra botar os SSDs M.2 Que vão ter a mesma velocidade dos SSDs assim, ó. 2.5 polegadas. Então não dá pra botar o Super Mega SSD. Mas dá pra botar já dois SSDs aqui. O que eu acho bom. Acho bom. Aqui, ó. O chip de BIOS. Esse aqui que a gente dá o reset no botãozinho. Na memória RAM isso aqui me surpreendeu, galera. Eu tava pra falar que era memória RAM soldada. Mas a gente tem aqui, ó. São 8GB no padrão DDR4. E a gente tem, ó. Dois slots, cara. Ou seja, eu posso colocar até 16GB aqui em dual channel. Pra brincar. E pra trabalhar. O que deve melhorar consideravelmente a situação de performance. Do que desse jeito que vem aqui com esses 8GB somente em um paint. Se fosse 8GB em dois módulos de memória, já seria melhor também. Então a gente vai testar hoje nessa situação original. Na qual eu recebi. Com esse módulo de memória aqui, esses 8GB. Em single channel. E a gente pode fazer um novo vídeo testando aqui. Um upgrade. E ver o que que dá pra espichar em termos de processamento. Em poder de processamento. O que que vocês acham? Eu adoro! Mas aqui, galera. Realmente me surpreendeu bastante nessas opções aqui que ele dá. De upgrade. Deixa eu tirar esse cabo flat aqui. Pera aí. Pra ficar um pouco mais livre. E vamos ver na parte do processador. Tem mais o cooler pra gente ver. Como é que é o sistema de arrefecimento. Embora esse Celeron aí, ele não é um processador que vai esquentar muito. Porque ele é de baixo consumo. Então acredito que temperatura não vai ser um problema aqui, tá? Mas vamos ver. Olha aí, galera. Parte de arrefecimento. Parte traseira. Aqui tem o Super IO da placa. O PCB nessa parte de baixo já é bem mais limpo. Aqui, ó. Tem toda uma parte aqui, ó. Sem nada de componente, ó. Bem mais clean o PCB nessa parte de baixo. Pior que na parte de cima aqui também não é muito sujo, né? Assim, ó. A questão de componentes. E parece ser bem tranquilo. Aqui a gente tem um VRM. Tem fase de alimentação. Que alimentam e regulam a tensão pro processador. Memória também. Um projeto bem limpo. Isso inclusive na hora de um reparo, né? Eu sempre penso no pior. São menos coisas aqui pra um técnico ter que desvendar. Ter que analisar. E passa como um ponto positivo também. É, no geral a gente tem aqui, ó. Dá pra ver. É um dissipador, ó. Dissipador que vem aqui. Toda uma parte mais densa aqui mesmo. Ó, com os vincos aqui. Que recebem um ar do fanblower. Aí vai pra fora ali naquela parte de trás. Refrigera. Essa chapa ela vem aqui, ó. O dissipador vem até de forma mais fina aqui embaixo. E fica em contato direto lá com o processador. Eu não vou tirar isso aqui agora, tá, galera? Eu quero deixar a pasta térmica na condição original. Pra gente ver como é que vai ficar a temperatura do jeito que vem de fábrica, tá bom? Então eu vou remontar tudo. Eu vou ligar e a gente passa pro teste. Pra quem quer aprender comigo como fazer manutenção, como fazer montagem de PC, diagnosticar PC com problema, notebook com problema, defeito. Quer aprender introdução eletrônica, aplicada, informática e hardware comigo? Vai abrir nova turma do Método MW na versão 3.0. É o meu curso de montagem e manutenção de PC. Acesse o link aqui embaixo na descrição. Cadastre o teu e-mail. Todo mundo que cadastrar o e-mail agora vai ganhar já no e-mail de cara em uma aula grátis do meu curso. Então já pode ver como é que é, como é que funciona a coisa. E a versão 3.0 do Método MW tem atualização com aulas de rede e também CFTV. Instalação na prática e criação de rede CFTV. Secretos fechados de televisão, monitoramento. Todo ano vai ter atualização e inclusão de novas aulas que a gente vai estar ampliando e aumentando os horizontes. Não só falando tanto de informática e PC aplicado, mas outras tecnologias que andam junto. Então quer aprender, quer saber mais e quer ganhar as condições especiais dessa turma aí? Ser um dos primeiros a ficar sabendo? Acesse o link na descrição e cadastre o teu e-mail. Então tá aí galera, o bonitão do Grain Mini PC G2. Aumentei o ISO aqui pra ficar melhor, mais bonito pra ver. Tá conectado no HDMI, no RJ45. Tô usando a rede cabeada. E o DC Jack aqui, a fonte. Coisinha pequenininha, curte-cute, bem petititinho. Que lindo, cara! Tô usando aqui um kit de teclado e mouse sem fio, USB frontal. E é isso, fica aqui com o único LED no botão power, aceso. Essa única luz visível aqui é pra isso aí mesmo. E tô com o sistema operante. Windows 11 já instalado aqui. Feio de quebra aqui de cara o Windows 11. E tá aí galera, nosso processador. O Intel Celeron IN595. Bloque base 2 GHz. É um Celeron, é uma linha de baixo consumo e baixa performance também. Onde mira esse Mini PC é realmente um trabalho office leve. Responder e-mails, abrir navegador, editar um texto, um documento. Trabalhar estudando, olhando vídeo aula, acessando o YouTube. Pra isso aí tem condições. E mesmo sendo um Celeron mais basicão, ele ao menos é um quad-core real. São quatro núcleos físicos que ele tem aqui. Então é isso aí, na parte de memória RAM, a gente tem os 8 GB de RAM. 8 gigão. E esses 8 GB aqui, eu tava olhando a frequência deles. Ele tá operando em 2133 MHz. É memória DDR4. E no CPU-Z, que eu já tô mostrando, eu fiz o benchmark de processador pra gente ver a performance. Olha só, multi-thread bateu na trave pra dar mil pontos. Mas bateu na trave. Um Core 2 Duo lá de 2008, de 3.16 GHz. Dois núcleos, duas threads, faz 500 pontos. Ficou ali, ó. Vou botar aqui um FX-8350. Nossa! O FX-8350, que é pra ser um octa-core, mas que na verdade é um 4 barra 8 lá da AMD. Só que a tia M3+. Ó, o FX dá 1500 de multi-thread, mas o single-thread é pior, ó. Na verdade, pra ser quatro núcleos, 18 threads, não fez tão feio, é sincero. Olhando pro FX. Caramba, mas essa linha FX aí, olhando assim, é muita vergonha, né? Bem, performance single-thread, 264 pontos. Se a gente for olhar aqui, ó. TDP desse processador é baixo, tá, galera? 15 watts. Isso é TDP de processador de notebook. Então, assim, é uma linha de baixo consumo de energia. Não é uma defesa pro processador, até porque a gente tá rodando aqui um negócio ligado na tomada, né? Não me preocupo muito com o consumo de bateria, não me preocupo com esse aspecto tanto assim como se fosse no notebook, em gastar bateria. Mas, de qualquer forma, é um PCzinho pra não superaquecer muito. Bem portátil, muito leve, pra ocupar pouco espaço na mesa, no setup. Fazer uma Smart TV também, transformar a TV mais velha lá em um PCzinho pra rodar Netflix e outros serviços de streaming também. Acredito mesmo que esse é o ponto-chave do produto em questão que a gente tá vendo. Mais óbvio que eu quero saber na hora de dar uma jogada, né? Concorda? Vamos testar um joguinho? Então, bora. Vamos lá. Aí, galera. Vamos começar aqui com Genshin. Ó, tô aqui, ó. Tive que dar um zoom aqui. Tô rodando o game em modo janela. E, ó, o seguinte. A gente tem as estatísticas aqui de uso do PC. Ó, tô jogando aqui. Pá. Legal que isso aqui é multiplataforma, esse jogo, né? Isso aqui tem que bater palma, cara. Tem pra tudo que é coisa. Dos gráficos, galera. Eu tô com qualidade muito baixa. Muito baixa. E rodando em 1280x720p. Resolução em modo janela aqui ainda. E ainda a resolução da renderização é 0.8. Não tá nem 100% do 720p ainda. Então tá um pouquinho menor que resolução HD. A qualidade aqui. O restante todo tá desligado. Concentração de pessoas tá em alto. Não vi ninguém até agora. Efeitos de companheiro. Não. Vou bloquear tudo. Filtragem anisotrópica tá em x1. Pra não ficar tão, mas tão, tão, tão feio. Mas. A gente pode ver aqui, ó. Não sei se na base da câmera vai ficar tão nítido assim. Eu acredito que sim. Mas o jogo fica bem pixelado, tá? Mas é isso aí mesmo, né? A gente tá conseguindo ter 28 fps aqui. Lembrando, a placa de vídeo aqui é uma Intel UHD Graphics. Ultra HD Graphics. E a GPU integrada. É uma placa de vídeo integrada ali dentro do Celeron. Não dá pra esperar muita coisa. A memória de vídeo, ó. Tá consumindo 700 megabytes. Essa memória de vídeo é a memória RAM do PC. De memória RAM tá consumindo 6.6 gigabytes. E tá mais ali 700 megabytes em uso. Então dá pra arredondar que tá usando 7,1. 7,2 gigabytes. Dando uma arredondada. Então sobra alguns megabytes desses 8 gigabytes que vem junto com o PC. O processador mesmo. Os quatro núcleos do Celeron. Tão a 35, olha, ó. 47% de uso. Quando eu ando, ó. Sobe, eu uso. 58. Nossa, eu dou umas pancadas aqui, ó. Pan. Vai lá pra uns 50 e poucos por cento de uso. Mas o que que tá limitando de cara. Fica estralado, 99% de uso. É a placa de vídeo. A Intel UHD Graphics. E a gente tá tendo aqui, né, meu. Não dá pra pegar o bicho, não? Peguei o bicho. Ixi, começou a dor, hein? Filha da mãe. Por que tanta violência, rapaz? Pegou carne de bicho, eu não sabia disso. Ó, agora caiu pra 23, 25 FPS. Piorou ainda. Assim, é aquele jogável... Não, não chega a ser jogável, né, meu. 23 FPS no mínimo do mínimo já. É triste. É triste, na verdade. Ah, rapaz, tu não corre, não? Aê, chegamos. Então, assim, pra jogar um Genshin Impact, tem as dificuldades, né, galera? Tem as dificuldades. Na animação, fica mais fluido. Não fica tão travado. Ah, e um nível aqui, talvez, o cara, né? Oh, rei, rei, cara. Tinha um super, super. Vamos lá, de novo. Agora. Oh. Tô pegando fogo, ó. Super. Olha ali o redemoinho, junta com o fogo que tinha ali, fica mais forte. Caramba, tem esse nível de interação aí. Eu joguei muito pouco isso aqui mesmo. Gostei. É. O que eu posso fazer ainda é reduzir mais a resolução, né? Pra quem tiver uma tela menorzinha, não vai sentir tanto a feiura do jogo, mas acho um pouco provável comprar um PCzinho desse pra usar com uma mini tela. E talvez sim também. Depende muito da aplicação, né? Se botar em 1024 por 768, como é que fica? O que não muda muito no final do dia? É, 26, 27 FPS. Talvez nem compense muito. É isso, cara. Vamos pro próximo jogo. Aí, galera. Tamo agora com o CSGO, cara. E eu vou começar a contar a média aqui. Quarenta e tantos FPS. Olha lá. Ui, ui, ui. Tirei 56 da vida dele. Olha a tranqueira. Cheguei a bater 100 FPS na hora de morrer. Ai, ai, ai. Acho que eu não vou matar. Olha, tirei 77 de vida do cara. Será que eu vou conseguir matar alguém? É, galera. O nível de gameplay é... Não tá do mais aceitável, né? Mas... É o que tem. Vou fazer o quê, né? Ai, ai. Ah. O jogo tá configurado. Olha só. Já tô facilitando muito a vida aqui. Resolução 1280 por 600. Tela cheia. Qualidade gráfica muito baixa e baixa aí o escambau todo. E tá dando isso aí, cara. Média de 49 FPS. Olha, podia ser pior? Podia ser pior. Mas assim... Esse aqui, como é um jogo online, né? Não chega a ser mal do combo. Ah, peguei, ô. Hehe. Como esse aqui é um jogo online, não campanha, é bem complicado se tornar competitivo aqui. Só se fosse brincar com os botes, vagabundo. Que tu vai levar. Peguei dois aqui só no cagado. Só. Olha lá, vagabundo. Hein? Dá a cara, dá a cara de novo. Que malandrão. Perdendo pro cara do mini PC, Grinja 2. Não tenho nem vergonha. Olha lá, ó, vagabundo. Dá só na pinha dele. Dois tiros pra cê dar com isso aqui. Droga! Trolli! Para, minha girl! Ah, mas tamo junto, ladrão de kill. Ó, tá se sustentando aí. 49 FPS, hein? Ah, quando eu tirei, é caro, vagabundo veio. A gente pode ver agora, ó, que o processador começa a ser a situação piorzinha aqui, tá? A placa de vídeo tá em 87% de uso. O processador não tá mostrando 100% de uso? Nossa, agora eu joguei que nem no visão. Sai pulando, nem louco. Acabou. O processador não tá 100% de uso ali, mas ele tá sendo gargalo, tá? Memória RAM 6.7 GB de uso, mais 500 MB na parte de vídeo. Então também tá chegando lá nos 7 GB de uso, 7,5. Sobram 600 MB de memória RAM ainda em desuso por parte do game, porque tem o sistema operacional ainda, né? Ficou a média de 40, mais de 40 FPS ao menos. Temperatura aqui bem tranquila, né, galera? Aqui, ó, 66 graus Celsius agora, bateu 72. Mas pro encapsulamento do PC, o nível de sistema de refrigeração do fã ali e tudo mais, tá tranquilão mesmo. É, não esperava grande coisa. Vamo lá, bicho. Já cai dentro. Cai dentro, cai dentro. Agora tá até melhor. Agora já piorou. Essa parte aqui parece que é mais leve, Diogo. Eita, agora deu ruim, tinha dois. Então é isso, galera. Quis pegar jogos mais leves? Ah, pega aqui, ó, cá. Quis pegar uns jogos mais leves, entre aspas? Ah, o CSGO graficamente é leve. Não tem muito o que pedir, ele estressa mais processador mesmo. Ah, ali, ó, vizinho. Ó, vizinho. Oh! Pô, o cara começou a carregar bem quando viu que tinha, né, eu vim. Ah, ia de quebrar na minha lixo. É. Dá pra dar uma brincada, galera. Claro, né, não dá pra se tornar competitivo. E um Pro Player. Não dá. Esse, ó, vem. Matou um aqui, tem outro pra tudo. É, já dá pra ver, né? Já dá pra ter uma boa ideia aqui que o negócio não é pro cara. Olha lá, ó. Tome. Venha, 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 venha. Ah. Não é pro Green Mini PC G2, não é história pra ele realmente, não é gameplay. Mas, com certeza, uma emulação de Playstation 1 aqui dá pra fazer com muita maestria, ok? Mas, agora, pra jogo dá pra dar uma inventada. Se for um jogo mais antigo, lá de 2010, 2011, a gente vai ter mais felicidade em rodar. Mas, o que que mira aqui mesmo seria um trabalho office mais leve, né? Eu configurei o monitor pra rodar na resolução nativa dele. Esse monitor aqui é um Quad HD, ele é resolução 2.5K. E eu vou deixar rodando assim mesmo. Abrindo aqui o gerenciador de tarefas, bem responsivo o sistema. Processador aqui em 12%, 3% de uso. Os 8GB de memória RAM estão consumindo 2.8GB. Vou minimizar aqui um pouco o gerenciador de tarefas. Vou abrir aqui o Microsoft Edge, o navegador próprio do Windows. Abrindo o navegador já consigo ver, ó. A gente teve um pico pra 100% de uso do processador. Ficou lá uns 100%, 80%, 100%, 80%, 100%, 100%, 100%. Caiu pra 14%, voltou. Enfim, fiz uma ação aqui de abrir algum programa. Teve um alto consumo, agora caiu de novo, ó. Agora, vamos pesquisar YouTube. Ó, fazendo uma pesquisa no navegador. Vou aceitar. Vamos ver como é que ficou. Ó, a gente teve mais uma vez um pico de consumo de processador. Ou seja, dá uma pesada o bicho. Vou abrir aqui um vídeo do canal. Vamos ver aqui, carregar os comentários. É um vídeo em fogo AD, rodando aqui. Vou deixar em fogo AD mesmo. Ó, vou deixar aqui rodando. O áudio é um pouquinho mais baixo. Aí, galera. A gente dá pra ver. E realmente, ó, o processador tem seu consumo consideravelmente... É um consumo alto, né? Abrindo aqui o YouTube, ó. Tem um aumento muito grande na demanda de uso do processador no primeiro momento de fazer a atividade nova. Como, por exemplo, abrir o YouTube. Depois disso, o processador se acostuma com a rotina. Caiu o uso. Deu um pico de novo lá pra 90%. Dá uma pesadinha. Vamos fazer uma multitarefas mais pesada aqui. Deixa eu abrir aqui um calendário. Ó, o joguinho de carta. Rolo, ok, sim. Vamos ver como é que vai ser, ó. Ó, o tempo de espera. Ok. Abriu o joguinho. Tá carregando. Ó, aqui a gente já vê preencher tudo 100% de uso do processador agora. Esse aqui é bom pra gente testar e ver como é que realmente se comportaria. Eu diria que nessa situação aqui, ao menos com um módulo só de memória, com single channel, que acaba reduzindo performance, é um PC de monoatividade. Eu não ia abusar muito de dois programas abertos ao mesmo tempo. Mais que dois programas ao mesmo tempo. Porque realmente o bicho pesa, né? Ainda tá pra abrir o meu programinha aqui do jogo. Fechei o navegador, fechei o vídeo. Já caiu. Ó, louco. Pô, isso aqui é online, estrago aí? Vamos, eu só quero jogar carga, cara. Que cara de clique jogos isso aqui. Sai fora. Então já é bom pra gente conseguir ter uma ideia, né? Então, galera, esse aí é o Green G2 Mini PC. Pra quem se interessou, gostou, quer saber mais, link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E considerações finais nesses testes que a gente fez aqui, galera. A faixa de preço dele tá em torno de R$1.300, R$1.400. Eu realmente acho... Poderia tá mais em conta esse valor aí. Eu acabo achando meio salgado. Eu me surpreendi. No quesito de upgrade, eu acho que ele tá legal. Isso é bacana. Acaba agregando valor. Poder colocar até 16GB de RAM DDR4 é bom. Conseguir colocar dois sistemas de armazenamento nesse encapsulamento, no tamanhinho dele, é muito legal. Agora, o processador propriamente dito, que é o ponto principal de performance e poder bruto pra trabalhar, jogar, fazer o que quiser, isso não é substituível. Aí a gente fica na mão nessa parte. Com esse último teste que a gente fez aqui usando o Windows, dá pra ver que é um PC pra mim ficar em duas aplicações ao máximo em aberto. Senão vai ficar muito sobrecarregado o Celeron ali, vai deixar o usuário ocioso esperando a aplicação rodar. Então ia ficar mesmo ali o navegador aberto, o editor de texto, o e-mail aberto, outra coisa. Não dá pra exigir demais. E aí nesse ponto é que começa a pesar no preço. O que me deixa na dúvida. Em comparação com outros notebooks, em dia vi o notebook da China, nessa faixa de preço também, que daí já é um sistema completo basicamente. Já vem com a tela, já vem com o teclado, tudo junto. Na mesma faixa de performance, aí começa a pesar. Em contrapartida, outras opções semelhantes a esse Green G2, que custam menos, aí eu já vejo que não tem recurso de upgrade. O negócio é mais capado ainda. Memória RAM é soldada na placa-mãe. Então nem memória tu consegue aumentar. O SSD de armazenamento também é mais limitado. Tem sistemas que daí tem memória e MMC, que é soldado na placa-mãe também. Ele aí te trava mais ainda em armazenamento e memória RAM. Então ele acaba se sobressaindo nesse ponto. Mas ainda assim é de calcular bem. Eu mesmo optaria em esperar alguma promoção, conseguir uma condição de preço mais bacana pra comprar ele. Aí seria realmente mais viável. Sempre, né? Baixar o preço sempre é mais viável. Então quer saber mais do Green G2, acessa o link aqui embaixo na descrição e também acessa os links da descrição do patrocinador do canal, que é a marca Rise Mode, que faz esse watercooler magnífico aqui, o Frost 360, pra refrigerar o teu processador e não deixar o teu PC pegar fogo. Não só watercooler, muito mais coisa o Rise Mode faz, hein? E sempre com preço pra bater o mercado. Tem um watercooler, CPU cooler, gabinete gamer, fã RGB pra gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, vários itens pra hardware e informática pra te dar o up no teu PC gamer, hein? Então aproveita aí, galera, usa o cupom desconto e me dá o informática que dá 5% de desconto em todo o site da Rise Mode, fechou? Acessa o link aqui embaixo na descrição e aproveita. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre e grande abraço. É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho